Dividindo, por que a gente chama de terceiro espaço hoje em dia? De onde que surgiu essa palavra? Então, a primeira conceituação que a gente conseguiu topografar como primeiro espaço são os procedimentos realizados dentro do lúmen do órgão. Então, é o pólipo que a gente tira dentro do lúmen. São as terapêuticas mais iniciais da endoscopia. E eu lembro bem, até mesmo na clínica médica, a gente já começava a participar desse novo avanço do NOLTS, da cirurgia endoscópica transluminal por orifício natural, que foi o Calu. Na época, ele estava na John Hopkins. Então, poxa, abriu um espaço. Será que a gente agora, endoscopista, vai poder navegar dentro, fora do órgão? Por isso que chama o segundo espaço. O primeiro é dentro do órgão, o segundo seria fora, para fazer uma ressecção da vesícula, enfim, e por aí vai. E em 2007, começou aí as bases para fundamentar esse conceito, que é o do terceiro espaço. A partir do momento que a gente cria esse túnel submucoso, dentro da parede do órgão, criando esse túnel para fazer terapêuticas diversas. Então, tem o pô e o zepô e várias derivações.